O orgulho que temos dos rapazes que começaram esta caminhada E em 1924, a 8 de abril foi alvorada Nasceu o nosso clube, agora a nossa glória Escrita para sempre na história No rumo da esperança, às vezes vai ganhando Enquanto os seus jovens vai formando Palme lense, palme lense A força de quem quer ser vencedor Palme lense, palme lense Um clube construído com amor e dinamismo Com suor de gente que é eterna em nós O orgulho que temos dos rapazes que começaram esta caminhada E em 1924, a 8 de abril foi alvorada Nasceu o nosso clube, agora a nossa glória Escrita para sempre na história No rumo da esperança, às vezes vai ganhando Enquanto os seus jovens vai formando Palme lense, palme lense A força de quem quer ser vencedor Palme lense, palme lense Um clube construído com amor e dinamismo Com suor de gente que é eterna em nós